Olá, boa tarde. Meu nome é Raquel Vieira. Eu estou aqui para apresentar o trabalho que se chama O sentido da poética nas tensões da história e a obra de Quiluansky Aenda. Esse trabalho foi feito por mim, Raquel Vieira da Silva, sou estudante de História da Arte, curso de graduação da UFRJ, e por Crislane Tavares Cordeiro, que é aluna do curso de gravura da mesma instituição. Então, esse trabalho é desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa As Práticas Artísticas Contemporâneas e o Pensamento Pós-Colonial e Decolonial, que acontece desde 2020, da Escola de Belas Artes da UFRJ, coordenado pela professora Michelle Salles, do qual as autoras fazem parte. A gente pesquisa o artista chamado Quiluansky ainda, um artista angolão, e, para falar desse artista, a gente precisa falar da história do país, que tem importância definitiva no trabalho desse artista. Seus 30 anos de guerra civil e ainda os 14 anos de guerra colonial marcam a história do país com muita violência. O entendimento do lugar colonial que Angola ocupou e ainda ocupa é o eixo por onde nasce o pensamento crítico do trabalho de Quiluansky. Nascido em Luanda, em 1979, quatro anos após a independência de Angola como colônia portuguesa, Quiluansky ainda vivencia uma guerra civil, pós-independência, que durou em sua totalidade 26 anos. O artista tem como exercício ético, estético, participar da construção de uma nova história para seu país, entendendo que é necessário analisar e acessar uma memória recente do passado, que está disponível em todo o território, gerando um conflito temporal. O que restou perante o vazio foram as marcas desses conflitos, os campos minados, registros, projetos de armas por todo o lado, nas estruturas e nas pessoas de seu país. Angola é um país com grande concentração de petróleo, fontes naturais, minas de diamantes, que logo após o final da Guerra Civil, em 2002, buscou evoluir economicamente, conseguiu alavancar perante isso, mas se transformou na contemporaneidade em um país de desigualdade. Na série O Homem Novo, que aconteceu de 2010 a 2012, que é esse trabalho que a gente vai apresentar do que é ainda, segundo o Michel Salles, um texto de 2014, que ainda configura sua criação de sujeito anguano frente à demanda desse período pós-independência e da reformulação de nação e nova sociedade. O título da obra, O Homem Novo, que é uma série de trabalhos, foi retirado do Hino Nacional de Angola, adaptada após a independência, que é Construindo no Trabalho O Homem Novo, de Rui Mingas, de 1975, e por isso usado ironicamente e se estabelecendo sobre o desejo de um novo projeto de país, esperado pelo povo, que também lutou por sua libertação. Porém, durante o processo, excluiu o fato de que era necessário organizar o seu passado, que ainda está brigando com o espaço-tempo de seu presente, criando conflitos com o ideal de futuro que esteve disponível para o país, frustrado por ter suas riquezas concentradas em uma parcela mínima da população e seu restante às margens. Para Milcar Cabal, independentista e uma das figuras-chave do processo de libertação de Guilherme de Sal e Cabo Verde, o processo educacional do povo era fundamental como construção do povo. Então, nessa primeira imagem, é um dos trabalhos dessa série, o artista registra o acerto do que foi utilizado no período da guerra e as esculturas que foram depostas após a independência do país, num gesto claro de rompimento com a submissão política portuguesa, através de uma deposição iconográfica, inspirada no movimento sul-africano chamado Rhodes Must Fall. Então, essas estátuas eram depostas numa clara objeção a esse poder que predominou por tantos anos. Esse é o trabalho de 2010 dessa série. Nessa próxima imagem, que se chama Redefining Power, série constituinte de O Homem Novo, que ainda propõe um deslocamento da figura do Marte, canonizado em monumento, com a interpelação da figura humana real, cotidiana, do cidadão angolano. No lugar do objeto vazio, o artista reconstrói a função do monumento com a criação da escultura no campo ampliado da arte. Utilizou-se de pedestres vazios há cerca de 30 anos e convocou amigos para performar. Então, se naquela primeira parte do trabalho ele queria evidenciar a destituição desses cânones, nessa segunda parte ele quer afirmar novos cânones. Ele faz isso através de pessoas cotidianas, pessoas do círculo afetivo dele. Essa imagem também é do mesmo trabalho, Redefining Power, que sugere um lugar usualmente atribuído ao cânone e ao bélico sendo ocupado por representações afetivas. A relação conceitual sobre identidade que o artista traz aqui é a experiência viva da história, sob a demanda do exemplo idealizado, e, com isso, o deslocamento da própria interpretação de história. Em última análise, usando a arte como método, o artista propõe a instauração do presente em sua criação em ato. Sua intenção não é reativar o colonialismo, mas analisar tais estruturas numa analogia a cidadãos, estrangeiros com vistos inspirados. Aproxima-se a isto a ideia de Rota de Fuga de Cadeia, de 2019. Ainda que ciente de que as forças de preservação não cessarão seu trabalho, é possível fazer emergir e propulsionar a vivência não capturada. Então, fechando essa apresentação, seu trabalho versa com a conscientização crítica na construção do Povir, mas também na conexão com outras nações e povos do sul global. Através da arte, ele comunica na superação de linguagens e se encontra na superação territorial com outras histórias. Constrói um lugar de arte com pronúncia contemporânea, que sai do lugar exilado, do primitivo ou de folclore. Folclore aqui no sentido do que está formatado sobre um quadro específico. Pois, apesar de parecer estar localizado no passado, compõe um processo que serve como memória e mito. O que parece que não versa com o presente, expõe de fato as conexões territoriais que formam o momento sociopolítico. Então, com essa apresentação, a ideia é apresentar um pouco do trabalho desse artista que usa do humor de uma forma bem-humorada para tratar dessas questões tão densas e tão profundas da história de um país. ele propõe um deslocamento perceptivo e o cultivo de novas formas de representação. E assim ele vai tensionando os lugares de poder. E, para isso, a gente usa o pensamento decolonial para pensar esse trabalho do Quiluansky Aenda, esse artista contemporâneo. Bem, aqui termina a apresentação. A gente está aberta a comentários, a críticas, dúvidas. Obrigada por assistirem. Obrigada por assistirem.